Uma das metas de 2016 é deixar a sua casa de cara nova. Então, chegou a hora de tirar os planos do papel e realizar o seu grande sonho. E em Tabaté, aqui no Via Vale Garden Shopping, você pode contar com a marcenaria do futuro. Conheça esse showroom, é incrível! Você vai se sentir em casa, poderá percorrer por diversos espaços e acompanhar as tendências do mercado em móveis para quarto, cozinhas, salas de TV ou escritório. Então, perceba também o acabamento e design desses móveis planejados. Todos eles foram produzidos na própria fábrica da Marcenaria do Futuro, com matéria-prima de qualidade para lhe garantir móveis bonitos, resistentes e funcionais. Aproveite agora e venha conhecer a loja no Via Vale Garden Shopping em Tabaté. Aqui você conta com uma equipe especializada que traz soluções inovadoras para seu projeto. Marcenaria do Futuro, sua casa com mais beleza e estilo.